RTP2. Quem vê, quer ver. Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos falar novamente de consumo e de algumas regras que nos tornam cada vez mais consumidores esclarecidos e, sobretudo, sensatos. Com a ajuda dos nossos convidados e parceiros, vamos perceber como é que devemos fazer as nossas compras nos dias que correm. Para já, começamos, como sempre, com as boas notícias. Hoje com a assinatura do Alexandre da Silva. Olá, Alexandre. Muito obrigada por estares aqui hoje connosco. Foi para além de ator e manequim. Descobrimos um novo talento. És também fotógrafo e produtor deste livro extraordinário, lançado já no âmbito do ano europeu do envelhecimento ativo. Exatamente. Foi uma aventura que eu meti na cabeça há cerca de um ano. Neste caso, a causa deste livro foi a doença do meu pai, que não tem nada a ver com o envelhecimento, mas foi uma pessoa que me deu a conhecer a velhice por um lado diferente. E, então, tomei a iniciativa de fazer este livro, visto que eu tenho trabalhado mais até com bebés prematuros. Já fotógrafei livros com bebés prematuros. E, na altura, neste centro, o centro paroquial social São Jorge de Arroios, estava lá a seguir o meu pai e, de repente, lembrei-me. Não, vou fazer qualquer coisa para vocês. E o diretor, o Pedro Cardoso, disse-me muito. Mas porquê? Porque eu tenho trabalhado sempre com crianças e, realmente, acho que há uma grande falha, porque nós não fazemos nada para idosos. E eu comecei a pensar, todos os dias da nossa vida, nós estamos a envelhecer. Sem dúvida. Portanto, eu tenho aqui uma coisa escrita no livro, que eu costumo dizer, que é, se nós não fizermos pelos outros, a menos que a gente faça por nós. Portanto, se formos egoístas a esse ponto, então lembra-te, amanhã vais ser velho e, enquanto tivés energia, constrói a tua casa. E estes Sentimentos de uma Vida têm também os textos da jornalista Catarina Nunes e, com o apoio da Fundação Carlos Colbenken, aqui está este livro. Os Sentimentos de uma Vida são histórias destes utentes deste livro. Deste Centro Social, aliás, Centro Social Parquial de São Jorge de Arroios. E as vendas deste livro revertem totalmente a favor deste centro, porque o centro está a crescer. O centro, como qualquer centro que faz apoio a pessoas, está sempre com necessidade de inovar e de criar novos ambientes. Eu lembro-me que o Pedro estava-me a mostrar o centro, felizmente, tem boas condições, tem excelentes técnicos. Estava-me a mostrar aí a parte, temos um jardim atrás no centro e estava-me a dizer, olha, aqui queremos fazer uma creche. E eu disse, olha, vamos trabalhar para a creche. Vamos trabalhar para, tem agora também um projeto de, tipo, um call center também para pessoas que estão domiciliadas. Através do telefone podem contactar uma linha direta ao centro. Para evitar isolamento também tão importante, não é? Exatamente. E uma ou duas dessas pessoas que estão, não vivem em isolamento, porque o centro faz esse acompanhamento, mas são realmente casos que nós temos que nos preocupar cada vez mais, porque a nossa sociedade está a envelhecer. Sem dúvida, Ana Europeu, do investimento ativo e também do diálogo entre gerações e este livro, Sentimentos de uma Vida, com retratos também daquilo que é o investimento na cidade de Lisboa. No entanto, das quatro boas notícias, esta é a primeira, a outra tem a ver com o Porto, a Universidade do Porto, que... Criou uma ferramenta extraordinária. Esta ferramenta eu acho engraçado, porque é uma ferramenta que vai detectar o plágio nos trabalhos dos alunos. Portanto, para aqueles que trabalham, vai ser bom. Para os que não trabalham, vai ser mau. Pois, temos pena. Mas é curioso, porque nós já fizemos um programa sobre esta questão, e havia um estudo muito curioso que dizia que o nível de corrupção nos países podia ser medido logo pela pequena corrupção, que é o copianço. Exatamente. Portanto, isto vai acabar à partida... À partida, esta é o que eles chamam o Turnitin. 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 Se for americano, isto aqui está dentro da plataforma Moodle, da Universidade do Porto. Portanto, é uma plataforma que corre em várias universidades internacionais. E eles, ao desenvolverem esta, ao utilizarem esta ferramenta, vão poder avaliar se há cópias ou não nos trabalhos dos alunos. Portanto, eu acho que isto seria giro se fosse aplicado também, tipo, aos testes que tu fazes, a trabalhos que possas fazer ou copiar a nível internacional, até porque acontecem muitos jornalistas que às vezes utilizam os créditos dos outros sem dizer isto é daquela pessoa. Isto é daquela pessoa, sem dúvida. E ficam famosos à conta disso. E então acho que isso poderia ser uma ferramenta que se vai utilizar noutras... Mesmo para fotografias e tudo. Para fotografias também. Já há reconhecimento também de face. E, portanto, poderia eu, ao ter publicado uma fotografia na internet, se houvesse uma ferramenta que me detetasse como o YouTube deteta os sons, e se eles são ou não legais, podes ou não utilizar, e listo, atenção, estás a utilizar uma música que não tens esse direito, pode ser... Uma foto, um texto... E uma foto que poderia ter exatamente também o plágio de imagem ou do som. Aqui fica, então, já está licenciado por um ano para ver a reação da comunidade académica. Vai ser mau, vai ser mau. Quase. Vai haver, certamente, uma manifestação. Ou seja, queremos copiar à borla. Sim, comunidade. Há uma outra boa notícia que tem a ver com o facto de haver uma terapia à partida pioneira. Não, é para generar corações após infarto, não é? Corações após bebidas namoradas. O Valentim, não, não será isso. Mas o infarto, como qualquer outra doença degenerativa, neste caso, acho bom e acho mau. Porque acho que, ainda estou a falar também um bocado em relação ao livro, tem a ver com o nosso envelhecimento. Nós cada vez duramos mais, e eu percebi isso nas pessoas. Eu estou a acompanhar pessoas que já têm 94 anos, portanto, já não é a nossa geração. A nossa geração vai envelhecer, sem dúvida. Vamos durar mais tempo, mas até que ponto é que essa duração é saudável? Somos dependentes de drogas, nós. Somos dependentes de algo que nos mantém. Isto é mais uma... Um enfarte, muitas vezes, tem a ver com uma má educação nossa do nosso corpo, a alimentação. Portanto, nós podemos prevenir um enfarte. Tivemos uma boa alimentação, uma atividade esportiva, tudo isso. Portanto, ao fazer isto, vamos aumentar a nossa longevidade, mas até que ponto é que, às vezes, essa longevidade é saudável. Naquela questão de dar mais anos à vida ou mais vida aos anos, não é? Exatamente. Fica aqui a dúvida, mas de qualquer maneira, acho que... Os americanos, mais uma vez à frente, uma equipa de cientistas americana... Mas os danos eram irreversíveis e agora podem deixar de ser o que pode ser. Nesta perspectiva, então, uma boa notícia. A última notícia extraordinária. A Amnistia Internacional é nosso parceiro na Sociedade Civil e acabou de lançar um dicionário da liberdade. Na liberdade. São palavras que tu vais escolhendo e que vai dizer que esta palavra deve ser uma palavra livre e poder ser utilizada por todas as pessoas. Eu também acho isto engraçado, mas ao mesmo tempo que se dá muita liberdade, também as pessoas utilizam-na em demasia. E eu estou a trabalhar também com miúdos e estou com a Fundação PT e com o meu colega Pedro Góres, um abraço para ele. Nós temos ido às escolas a falar de bullying e de cyberbullying e é giro que acho que os miúdos e todos nós, muitas vezes, temos excesso de liberdade. Nós não respeitamos as barreiras... A liberdade do outro. A liberdade do outro. Então é to date. É tipo... Caterpillar é mandar abaixo. E acho que este aqui é giro, se calhar, para... Ou é bom para países onde realmente a liberdade de expressão é extrema, mas para países, se calhar, onde se diz que há liberdade de expressão, as pessoas utilizam em demasia. Muitas vezes... Não valorizam. Não valorizam. Não valorizam. Não valorizam como nós. Eu não sou... Eu sou do tempo. Depois... Eu tenho também isso no livro, que eu sou... Depois do 25 de Abril, portanto, eu não tinha barreiras de liberdade de expressão. Eu comparo às vezes quando falo com pessoas mais velhas, os meus pais também se calhar não tanto, mas falo da questão da liberdade de expressão e quando falam dessa liberdade que nós hoje em dia temos... E banalizamos. É banalizada e mal utilizada. Temos sem dúvida que tratar bem este... Porque se olharmos de facto à volta, há tantos países onde a liberdade, nem sequer a palavra liberdade pode ser dita, não é? Isso é de facto preocupante. Se quiser dar o seu contributo, só tem que procurar a página freedomdictionary.org, também dentro da página da Amnistia Internacional de Portugal, que é, de resto, o nosso parceiro no Ciudad Civil. Este livro, como dizes, com muita graça, é o primeiro livro interativo sem DVD-Bs e sem recurso a grandes tecnologias. Exatamente. Criei um jogo, um pequeno jogo, que está no início do livro. Portanto, eu só peço às pessoas para rasgarem isto, não é? Preciso dar uma tesoura à mão e escrever aqui a data e dobrar a folha. E guardar e ler o livro. E depois, no final do livro, tenho um questionário acerca desta ação que acabaram de fazer. Porque isto mostra-nos, entre parênteses, o velho ou o envelhecimento que há em nós. Exatamente. Mesmo que seja só um dia. Mesmo que seja só um dia. Obrigada por teres envelhecido comigo estes minutos. Obrigado. Eu quero agradecer, não posso deixar de agradecer à Fundação Carlos Kulbenkian, à Pfizer, que foram as pessoas que felizmente me apoiaram, porque ser velho é muito complicado e as marcas não estão para viradas. Pois. Não é comercial, então eles não querem ajudar. Isto aqui foi uma causa, foi um bocado a minha honra, querer homenagear aqui o meu pai, mas ao mesmo tempo eu homenagear uma pessoa que para mim foi tão importante na minha vida, estou a ajudar centenas de pessoas que são acompanhadas pelo Centro Parucal Social São Jorge de Arroios. E parabéns também ao Centro Social pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. É um centro que acompanha non-stop durante todo o dia centenas de pessoas desta localidade. São Jorge de Arroios, sentimentos de uma vida, já sabe, pode comprar online através do site sentimentosdeumavida.com. E tem lá a informação toda que é necessário, os pontos de venda, como é que se faz o enviar a cobrança, a transferência bancária, portanto, por enquanto estamos à espera também de resposta de entidades que poderão fazer a distribuição do livro, vestidos do costume, mas, por enquanto, é um projeto que é o centro que está a fazer essa gestão. Vamos tentar, ao longo deste ano europeu do investimento ativo, divulgar ao máximo este e outros trabalhos que tenham a ver com esta valorização da nossa vida, que todos os dias, de facto, caminha para o investimento e esperemos que cada vez mais ativo e saudável. Muito obrigada, Alessandro, por ter estado aqui hoje connosco. Parabéns pelo livro, parabéns também à Catarina Nunes, autora dos textos, ela que é jornalista também do Jornal do Expresso e que participa também neste livro, do qual o nosso primeiro convidado desta tarde é produtor e fotógrafo. Nós seguimos em frente para falar sobre consumos, afinal, seremos cada vez mais consumidores esclarecidos ou, como já hoje, ali na nossa página do Facebook, estamos aí cada vez mais sensados?